oi eu tenho aqui correndo porque é o seguinte meu irmão se der certo vai dar certo se não der vai ter que dar é o nome é agora correndo nós estamos correndo aqui rapaziada eu estou muito atrasado eu comecei esse vídeo aqui pra vocês e como é que tá sendo a correria lá oi aqui ó ó olha aqui ó olha aqui meu meu bilheteiro aqui não deu certo chegamos a tempo também chegamos a tempo vamos comprar vamos vamos ver vamos ver a gente é o seguinte olha onde que a gente está hoje meu irmão na aventura pirata aqui em balneário camboriú é hoje que nós vamos andar no barco pirata fazer com vocês uns vídeos atrás que a gente ia e estamos aqui ai não sei o meu olha aí ó olha aí como é que tá nessa enquanto que eu nem lembro é 75 reais por pessoa vamos nessa né a gente vai fazer o maior passeio aqui eles dizem que vai levar a gente lá na praia aqui de balneário aqui tem uns prédios depois volta e vai para laranjeiras que é outra praia de trás desse morro aqui ó também nos bondinho aqui ó os bondinho vai passa desse morro Oi bora vamos ver oi tudo bem querido conseguindo eu acredito bagulho era duas horas nós saímos de casa 157 pegamos patinete saímos voado correndo viemos para cá paramos patinete lá em frente o cachorro tá ligado se você ainda não viu esse vídeo corre aí assiste um carro que tem ali um negócio que aí dá para subir aí não e aí a gente veio correndo e deu tempo chegar a gente viu os patinete veio a entrada onde beleza obrigado tá muito obrigado aí ó chegamos e vai dar certo meu irmão nem tu acredita meu bem tu saiu correndo na minha vida não vai ver o correntão meu irmão olha o dia o dia tá bonito hoje o dia tá bonito tem que aproveitar é porque olha velho tipo uma maquete sei lá como é que é o nome de senão aí tem uns presentinho aqui ó caveira mexicana chaveiro abridor de garrafa legal bonito gostei aumentar aumentar tudo bom aqui é o meio dela pode passar meu Deus do céu olha o tanto coisa que tem aqui gente eu tô aqui estou bem estou bem esta aqui é muita gente falando ao mesmo tempo muita coisa acontecendo a dúvida tá aguardando os ingressos tudo meu querido sim sim e toda aventura pirata eles se aqui para um ver para vocês ai ó para cima que você tá mesmo da Pessoa para de braço de rei a gente vai rolar gente a gente tá aqui no na preparação para entrar no nosso tá ligado mas ela tem vários tá ligado aqui tem esse aqui eu não sei se é um é dois acho que é dois aqui um do lado do outro e tem outros estilos aqui também tá ligado um maior que o outro o cabo 400 outro cabo 200 por aí vai sair aqui se eu não me engano e aí vai pegar na praia lá tá ligado vai dar a volta eu não sei nadar e eu tô indo entrar no meio do mar meu irmão num barco andando andando perto do mar meu irmão meu bem qualquer coisa tu vai me socorrer né vai me socorrer né olha meu bicho aqui ó esse aqui é o capitão espera não tá vamos vamos andar para andar caindo olha aí gente olha o tamanho desse bicho aqui viu grandão esse é o maior pézinho direito meu bem pézinho direito meu bem eita pega meu deus do céu é aqui nós entramos vamos para onde vamos para cima tudo bem querido olá como você tá beleza meu deus do céu é musiquinha meu bem tá 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 pra lá pra cá embaixo tem um espacinho ó ó legal hein um espacinho tem um espacinho para ficar né momento para de me botar medo viu ó aí tá pegou o cara passando direto que vixe maria é corrida eu acho que a gente pode andar em qualquer lugar aqui né pagamos estamos dentro pode entrar então vamos lá ó tem uma lojinha aqui legal banheirinho ó janelinha e tal vamos subindo essas escadas que as piorzinhas que tem viu meu irmão porque é da mente cair mais espaço aqui legal ó aí aqui tem um aqui tem um negocinho bem ó olha aqui ó eita pega aqui para tirar uma fotinha bonita hein mas agora eu vou te contar olha o que tem aqui na nossa frente meu irmão olha esse iate aqui doido bagulha chique hein bonito bonito vamos subir mais um vamos subir mais um irmão da rata desbravando tudo aqui rapaziada antes de qualquer coisa vai deixando o like no vídeo se inscreve no canal o vídeo todo dia estamos aqui no barco e eu fiquei sabendo que a gente vai parar numa praia né na praia de laranjeiros então ó deixa o like vai se inscrever no canal assiste o vídeo até o final hein ah o cara que piloto o barco é aqui cara é o capitão aí ó o capitão de verdade aí ó oba olha só gente meu deus do céu mano meu bem tá feliz de verdade tá empolgada tô com medo tá com medo meu irmão olha isso velho que doideira vai ficar meu deus do céu gente tá saindo barco aí sim hoje ele vai com calma aí meu capitão dá para ver tudo aqui vamos aqui para o outro lado vem cá vem cá ó eu tô andando e vamos lá vamos aqui desse lado aqui ó desse lado aqui aqui é o aqui é o rio se eu não me engano eita pega gente enquanto eles estão fazendo apresentação lá nós subimos aqui de novo aqui em cima gente olha olha essa pista meu irmão isso aqui é doideira tá e ó vou te falar um negócio eu tô sendo muito corajoso que eu tô andando aqui no meio da água eu se eu cair aqui irmão já era pode chamar as buscas entendeu eu não sei nadar eu não consigo nem mexer ó aí olha o foco aquilo ali em um dia é o dia de de nós um deles também viu vou te contar meu irmão olha só aqui gente a estrutura muito real demais velho demais não tem o que falar tá ligado lá em cima vem tem um negocinho imagina nós lá em cima lá ó o bagulhinho ali ó olha olha lá gente meu deus do céu que lugar eu vou de muitos lugares e em ninguno me quedado navego de puerto em puerto com lá cumbia a milagros a gente tá passando aqui em frente uma ilha do veículo lá ó aí o pessoal explicou falou que a ilha das cabras que um senhorzinho que morava lá e tinha uma cabra lá e tal né é eu tô achando as histórias meio assim tá ligado mas ele tá ali ó aí só esse cara que tá aqui filho ó é aquele do filme de tirar tá lá os dados do caribe tá ligado o vilão cuidado comigo eu sou diabético quebrou o personagem falando que eu era diabético eu sempre sou assim gente foi mal tubarões muito aqui óí ó nossa toma então homem beleza opa opa calma aí poké aí ó ó ó the morning E que é de uma mão? E quem? Ah! Sai fora! Eita, pega! Que isso, cara, do nada! Não pode não! Não pode não! Sai fora, mano! Sai fora, mano! Ai, mano! Oxi! Oxi! Tá enxergando nada? Eu acho que eu matei o meu! Meu bem, que história é assim de papéis, meu bem! Foi só um pequeno pernilho! Ah! Cara, engraçado, né? Esse daí, né? Gostou de mim! Agora que acabou a apresentação dos piratas, tá ligado? Agora a gente vai dar uma voltinha aqui dentro, aqui a gente ainda não foi aqui em cima, tá ligado? E outra, a gente já deu a volta lá na ilha, já estamos voltando e já estamos indo pra praia de Laranjeiras, que é lá onde a gente vai descer e vai ficar um tempinho, tá ligado? Meu bem, agora que eu vim ver, ó, não tem espelho não, vidro não! Meu bem, olha essa vista, meu bem, dos prédios de tudo, meu irmão, do cruzeiro, o que é isso de tudo? Olha só essa ilha aqui, ó, que a gente tá passando, e a Praia de Laranjeiras é aqui, rapaziada! O bondinho, ó, a gente ainda vai nesse bondinho, tá? Tá descendo ali, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, meu Deus do céu, quase que eu caio! Rapel, rapel, tirolesa, meu, tirolesa lá, meu bem! Ô, louco, será que a gente consegue ir? Tem coragem! Eu tenho coragem de ir na tirolesa, se for uma tirolesa segura, eu ia, né? Mas enfim, gente, essa aqui eu acho que é a Praia de Laranjeiras, eu ainda não vim, tá ligado? Primeira vez, mas ó, o bondinho, ele atravessa esse morro, tá ligado? E aí vem, desce e para ali, ó, aqui estamos na frente, Não dá pra falar quase nada, porque esse negócio aqui, mas estamos aqui, ó Olha o que tá no comando, mano, acertando, acertando Vem, o desafio agora é sair daqui, com o barco balançando É por isso, porque não dá pra andar direito não, bagulho vai pro lado, vai pro outro Ó, os piratas tudo dançando aí, meu bem, ó, 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 ó Tá dançando no meio de todo mundo Ó, gente, aqui tem tipo uma especificação do barco, tá ligado? Projeto dele e tal, eu acho, ó, bom e bonitão, viu? Ó, aqui tem picolé, tem um barzinho, tá ligado? Eles servem bebida também, um monte de coisa, tem chapéu, tem boné, tem tudo ali Bandana, tá ligado? Tudo que é de pirata, essas coisas, tudo Aqui, ó, tem essas janelas bonitonas também Aí aqui, ó, tem tudo, eu não vou descer aqui, nem que me pague, tá? Não desço, eu tenho um monte de medo Se eu mexer, meu bem, cuidado, meu bem Não, não Ah, tá O barco foi embora, gente Ficamos aqui na Praia de Laranjeiras Vamos lá, meu bem Essa aqui é a primeira vez que a gente tá aqui, tá? Primeira vez que a gente tá na Praia de Laranjeiras Toma aqui, ó, ó, e tem até aquele negócio ali Deus me livre Deus me livre Como é que é o nome? Inflável Ah, tem aqui, ó, tem aqui, ó, essas aqui amarelas aqui, ó, tipo isso, Deus me livre Não dá pra mim não, essa daí, tá? Olha aí o barco lá, gente Nossa, que bonito, né? Aham Aham É o seguinte, rapaziada, a gente parou aqui na Praia de Laranjeiras, que eu vou fazer pra vocês no começo desse vídeo E aí a gente vai ficar aqui até mais ou menos Tem umas duas horinhas aqui, né, mais ou menos Uma hora e meia Tá do lado errado? É Então assim, a gente vai ter mais ou menos uma hora e meia, duas horas aqui na praia, tá ligado? Eita, pega o barco batendo com o cu E aí a gente vai ficar mais ou menos esse horário, esse tempinho aqui, uma hora e meia, duas horas E vamos no próximo barco que vier, tá ligado? Até aqui a gente volta pra balneário nele, sacou? Mais ou menos lá pras cinco horas Agora é três horas Então vamos ficar aqui um tempinho O bagulho é bonito, pelo menos, hein? Essa aqui dá de banhar Essa aqui dá de banhar, é legalzinho Agora a questão é onde que a gente vai parar, tá ligado? Uma barraquinha, o que é que nós vamos fazer, né? Tem que pensar nisso agora, vamos ver como é que vai ser Gente, pelo que a gente viu Aqui tem os aluguéis, né? Das barracas e tal, cadeiras, enfim Só que a gente preferiu agora dar uma voltinha aqui pra conhecer, tá ligado? Porque a gente nunca parou nessa praia pra ver Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que é que tem Entendeu? Porque o acesso dela é diferente O acesso dela é pelo Unipraias, que é o parque Que é o parquezinho que tem um bondinho, esse Unipraias Eu acho que não tem acesso de carro, sabe? É, a gente pode estar enganado, tá? A gente pode estar enganado, a gente não conhece aqui Primeira vez que a gente tá vindo, tá ligado? E aí a gente tá vendo de qual que é, ó Tem uns lugarzinhos pra alugar, os barraquinhos, os negocinhos, entendeu? Tem gente pra caramba, hoje é sexta-feira, né, meu bem? Então o bagulho tá sextou, tá como? Solzão, sextou, rapaziada tá em peso aqui, tá ligado? Vamos dar uma voltinha, vamos conhecer, vamos ver como é que é Vamos tentar escolher um lugarzinho melhorzinho pra gente ficar, né, meu bem? E também, lógico, dá um tibum, tá ligado? E eu vou finalizando esse vídeo por aqui, vou dividir esse vídeo em dois Então se você assistiu até aqui, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Tamo junto e até amanhã Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau